Enfim, a Lani tá meio, né, assim, complicada, né, com sentimentos ruins, algumas paranoias e tal, tá recebendo conselhos ali direto do Davi, né, a Matheus também chega, entende o que o Davi fala, tenta repassar também de uma outra forma pra ela, ela fala que tá apavorada, é o que a gente vai vendo esse vídeo aqui, já vai deixando aquele seu joinha, se inscreva no canal, já bora bater aquela meta de 500 likes logo no começo do vídeo, que a gente sempre coloca aqui, né, 500 likes logo no começo, Então já vai deixando o seu likezão aí pra ajudar nós, é então, porque assim, ela tá muito preocupada com o jogo dos outros, essa é a verdade, ela tá muito preocupada em colocar pessoas específicas no paredão, que isso aconteça logo, etc e tal, o Davi tá dando uma ideia pra ela da seguinte, deixa as coisas acontecerem, tranquilo, entendeu, relax, o que tiver que acontecer, vai acontecer, ele até brinca, ele até fala ali, né, não aparece no vídeo, mas ele fala assim, o Davi, a gente já tá brincando, A gente brinca com o campeão, a gente nada com o campeão, a gente come com o campeão, o campeão já está definido, é alguém da casa, entende? Então, é só deixar as coisas acontecerem, a Alani tá meio que numa brisa de ter que, vamos colocar esse tipo de pessoa no paredão, porque não sei o que, e isso, né, acaba complicando muito, quando você pensa demais no jogo dos outros, enfim, No caso, eu acho que ela tá pensando muito mais no da Fernanda do que no próprio dela, porque ela quer muito a saída da Fernanda, aí o Davi até falou, né, mas e se a Fernanda for pro paredão em voltar, como é que vai ser, né, e aí até citaram o momento do lance do Nizam, quando o Nizam foi eliminado, ela ficou se questionando se ela tava certa ou errada, enfim, ela se questiona muito, né, isso é um problema, mas eu acho que ela brevemente vai conseguir controlar as emoções, a gente segue acompanhando, já tá lotado de vídeos aí, então dá uma olhadinha, eu postei todos no mesmo horário. E aí